Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Que celebrassem sua lembrança comendo pão e bebendo vinho, que se transformariam em seu corpo e em seu sangue. Gente, quem não adora uma parede cheia de quadros, hein? Elas têm o dom de mudar completamente o clima de um cômodo, além de deixar transparecer fragmentos da história de vida do morador, seus interesses e personalidade. O melhor de tudo é que esta é uma tendência que vai se transformando com o tempo, ganhando novas e criativas roupagens e, por isso, não cansa e continua a encantar. E que tal decorar o seu cantinho com um quadro lindo e fofo? Tá curioso? Então vem comigo que eu te mostro. Hoje eu vou conversar com a Sabrina. Ela é estudante de arquitetura. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem. O que tem de novidade pra gente hoje, Sabrina? A loja inteirinha tá cheinha de novidades. Todo o nosso show 1 foi renovado, em comemoração aos nossos 10 anos de loja. Então, todos os quadros que nós temos na loja são novidade. Temos esculturas também, várias coisas. Esses quadros podem fazer total diferença em uma decoração? Com certeza. O quadro é o que vai dar cor pra casa, é o que vai expressar a característica principal do dono da casa. É o que dá toda a personalidade. E as composições, Sabrina? Elas estão super em alta agora, né? Sim, a procura por composições tem crescido bastante aqui na loja. Muita gente procurando, muita gente querendo, porque é uma maneira criativa de você dar personalidade pra sua casa. Fala pra gente um pouco do que se trata as composições. As composições... Uma composição é quando você pega em uma parede só, você coloca vários quadros, sendo eles combinados ou não, sendo eles com a mesma moldura, com molduras diferentes, pode ter objeto no meio. Composição é quando você pega uma parede e coloca mais de um quadro nessa parede, mais de um objeto de decoração nessa parede. Sabrina, e qual é o primeiro passo pra quem quer fazer essas composições? O primeiro passo é escolher a parede que você quer decorar. Depois você tem que começar a escolher que tipos de imagens que você vai querer pôr nessa parede. Se você vai querer pôr só imagem, se você vai querer pôr objeto. O começo é esse, escolher a parede e depois começar a selecionar as imagens. Dá pra fazer uma composição de quadros na minha cozinha, por exemplo? Tudo depende do tipo de ambiente que você tem. Se a sua cozinha tiver espaço, que caiba essa composição perfeitamente, dá tranquilo. Você faz uns quadros menorzinhos, pra caber faz um menor, um maior, e aí cabe sim, dá pra fazer sim. Tudo depende do tipo de decoração que você tem na sua casa. Tem alguma dica pra antes de furar os quadros, pra não furar errado, pra escolher o lugarzinho certo? Então, a dica que a gente dá é sempre fazer gabaritos. Você faz com uma cartolina, com um papel, você mede o quadro e aí você testa na parede se vai caber, se vão caber todos, a proporção se vai ficar boa. A dica é essa, fazer gabaritos dos quadros. E as cores das molduras, podem ser coloridas? Podem sim, dependendo da personalidade do dono do ambiente. Podem colocar objetos junto com os quadros? Pode sim, a gente costuma fazer muita composição em que tem os quadros, e a gente costuma fazer só o aro da moldura com o objeto dentro dele. Fica bem bonito, diferente e criativo. Dá pra fazer em casa? Desde que você tenha as molduras de boa qualidade, você consegue fazer sim. É só você fazer o gabarito, escolher bem as imagens e ver se elas combinam entre elas. Sabrina, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado e eu tenho certeza que essas dicas devem ter deixado o seu espaço muito mais interessante. Tchau, Bia! É com você! Linda Luma Chaves, a nossa apresentadora Mirim, beijo pra você também. Um beijo pra Adriana Verão e toda a sua equipe da Fast Frame. Só lembrando que a loja está repleta de novidades e muita coisa bacana, viu? A Fast Frame fica na Avenida Jornalista Humberto Caldeiraro Filho, número 300, loja 9, Adrianópolis. Telefone pra contato 36469550 ou no Instagram, arroba Fast Frame em Manaus. Um treinamento de inteligência emocional inédito em Manaus para adolescentes. Uma novidade, hein? Naquele momento de tantas incertezas e muitas mudanças, pode ser importante tirar proveito do autoconhecimento e inteligência emocional para os desafios da adolescência. Vamos saber um pouco desse curso com a minha xará, Bia. Bia Teixeira, seja bem-vinda, coach. Tudo bom? Tudo joia. Boa tarde, Bia. Boa tarde. Como é que nasceu essa versão desse curso para adolescentes? Isso. Eu estava fazendo, eu sou coach formada pela FEBRASIS. Enquanto eu fazia o meu curso Poder da Ação para coaches, o tempo inteiro eu imaginava os adolescentes recebendo aquele conteúdo. Porque a adolescência é essa fase de tantas incertezas, de descobertas, de consolidação da identidade. E aí muitas famílias passam por uma fase de turbulência. E o melhor de tudo é que é uma fase difícil, mas não precisa ser tão turbulenta. Ela pode ser amenizada, ela pode ser trabalhada. Então aquele conteúdo que eu estava recebendo ali, adulta, eu imaginei, e se os adolescentes receberem nessa fase da adolescência, quem eles serão? E como é que eles podem aproveitar esse treinamento? Como é que eles se beneficiam? Eles vão se beneficiar a partir do momento que eles vão aprender a se autoconhecer, a gerir as suas emoções. Mas eles vão aprender a focar, eles vão aprender a colocar em prática ferramentas que o curso traz de uma forma bem prática. Não é um curso que você está sentado ouvindo apenas o palestrante. É um curso que você vai, que o adolescente vai participar, ele vai interagir, ele vai praticar as ferramentas que a gente traz em todos os módulos do curso. Até porque o adolescente tem toda aquela hiperatividade. Isso, é, própria da idade, né? Na verdade, nós temos aí dois tipos, que pode ser aquele ou extremamente tímido ou aquele extremamente extrovertido. E ali a gente vai trabalhar esses dois polos, inclusive, porque o ideal é você passar essa fase com mais tranquilidade. E como é que você consegue aí entrar nesse universo, na linguagem deles? Aí você diz, olha, eu tenho que ficar ali, né? Entre o meio termo. Como é que você consegue esse equilíbrio? Porque assim, não existem portas fechadas. Existe apenas a chave certa para cada porta. Então, para trabalhar com os adolescentes, nós temos que usar uma linguagem própria, voltada para eles. Eu tenho que entrar no coraçãozinho deles pela chave correta, que é a comunicação correta. Então, a forma de lidar com o curso, de tratar, por isso que nós vamos usar essa versão para adolescentes. Porque o curso é voltado para adultos, mas na versão para adolescentes, a nossa forma de interagir, de comunicar, de falar do assunto, será direcionada para eles. Você costuma usar essas teorias aí dentro da sua própria família? Todos os dias, Bia. Dá uma dica aí para o nosso telespectador. Eu tenho três filhos, um de 14, um de 13 e uma pequena de 8 anos. E assim, é todos os dias que nós usamos realmente as ferramentas de gerir as emoções. Nós temos três filhos numa casa, é claro que conflitos vão surgir, irmãos brigam, irmãos entram em conflito. Então, ali a gente vai trazendo o que? A razão. Quando eles começam a, por exemplo, brigar muito, ou se desentender, ou usar palavras negativas um com o outro, eu chamo a atenção, meu filho, vamos pensar, essa palavra é cabível para o seu irmão? Ela é interessante? Vamos mudar nossa linguagem? Aí eu tenho, por exemplo, uma ferramenta. Se ele disser uma palavra negativa para o irmão, eu digo, vamos lá, eu quero agora cinco elogios para ele. Então, assim, nós vamos usando técnicas do dia a dia e com relação aos estudos, por exemplo. Vamos montar uma agenda programada? Vamos montar uma agenda semanal? Que a vida pode ser extraordinária, ela não precisa ser pesada. Então, isso aprendido desde a adolescência traz, com certeza, um jovem, um adulto mais maduro. Eu acho que já está na hora de você começar a pensar também em treinamento para os pais. Porque não é fácil, né? Tudo isso que você está falando, às vezes, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, ou até não, né? É adolescente, aí tem um filho mais novo. Como que consegue gerir tudo isso? Fica a dica aí para o treinamento dos pais. Fica a joia, vamos montar. Porque esse agora, qual é a faixa etária? Esse é de 12 a 18 anos, né? Vamos abordar de 12 a 18 anos, que é essa fase da adolescência. Algumas pessoas estão pedindo para a gente liberar até os 19, mas dos 12 aos 18 é o ideal para a gente realmente atingir essa fase que a gente quer de tanta instabilidade. Certo. Agora eu queria, Bia, que você deixasse, então, um convite para esse treinamento. Quando é que acontece? Onde? Pelo direitinho. Curso Poder da Ação, diretamente para adolescentes, versão para adolescentes, no dia 17 de junho, no Palácio da Família. Informações pelo telefone 98161-0006. 17 é sábado agora, né? Sábado, exatamente. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, tá, Bia? Dá tempo, né? Convite feito, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente tem aqui sempre de portas abertas e pensa aí nesse treinamento para os pais, né? Porque você ficou falando aí, eu fiquei imaginando que não é fácil. O curso já existe o Poder da Ação para adultos, que já ajudaria bastante, mas nós vamos fazer algo específico para pais de adolescente. A gente sempre traz essas conversas para a nossa quarta-feira do comportamento e a gente tem visto muitos temas, né? Muitas dificuldades, muitas dúvidas de pais, como lidar, né? Ainda mais na era da internet. E a dica aí do meio-dia para você, né? E a gente aguarda, se te rolar, vem aqui fazer o convite. Vem sim, com certeza. Obrigada. Agora a gente vai para uma paradinha rápida e daqui a pouquinho a gente tem nosso espaço solidário. Mas antes, vamos de música? Pamela Rocha faz o som e anima a nossa tarde. Música Mais solitário que um paulistano, que um canastrano, na hora que cai o pano Tava mais novo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou da Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar ao português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar ao português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papai Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas tem graça que a top moda é magrela na passarela Eu tava só, sozinho Na solitária, que um paulistano, que um vilão de filme mexicano Tava maçabuque, banda de rock, que um palhaço, circo, Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Garrafa pet, painel solar, bateria, LED e canos PVC Quem diria que isso se transforma num poste de luz E mais, luz para comunidades ribeirinhas Isso mesmo, a gente vai conhecer o trabalho da ONG internacional Que trabalha levando até comunidades ribeirinhas e urbanas Que não possuem acesso à energia elétrica Sejam bem-vindos, a Tayana e o Cláudio E a gente falando aqui do poste solar Eis aqui o poste solar Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, Cláudio Exatamente, bom dia Aqui nós temos a nossa solução Que é o nosso poste solar Ele é composto por uma placa solar De 10 watts, 12 volts Onde ele tem uma bateria Onde é armazenada a corrente Que é vinda da placa E a bateria, à noite, ela acende os módulos de LED SMD Simples assim Simples assim, olha só E esse, o projeto, né? Litro de luz Eu achei muito legal Queria que você explicasse, vamos lá Explica pra gente um pouquinho O que faz a ONG Como é que é o trabalho de vocês? Você falou que existe em alguns pontos do Brasil, não é? O Litro de luz, ele é uma ONG Presente em mais de 20 países Aqui no Brasil nós temos 6 grupos de trabalho Em todas as regiões do Brasil E a gente trabalha levando iluminação À comunidade, tanto com ribeirinhas Como comunidades urbanas Iluminação pra essas pessoas que não têm acesso Ou que não podem pagar por ela Então, hoje nós trabalhamos aqui em Manaus Nós temos um grupo de 30 voluntários E a gente teve duas ações Nessas comunidades ribeirinhas A última foi agora em março de 2017 E como é que começou? Como é que veio pra Manaus essa ONG? Então, contando um pouco previamente Essa ideia do Litro de luz Ela veio de um brasileiro O Alfredo Mouser Em 2012, devido a diversos apagões no Brasil Ele teve a ideia de colocar água Junto com um pouco de alvejante No telhado Então, a luz do sol refletia Na parte externa da garrafa E iluminava todo o ambiente interno Isso foi, impactou muito a comunidade dele Em 2011, o nosso fundador Do Litro de luz da ONG Ilac Dias, que mora na Filipinas Ele descobriu essa ideia, pediu autorização E criou a ONG E no Brasil, ela foi criada em 2014 Pelo nosso fundador Vitor Belota Que iniciou as atividades em Santa Catarina E aí foi se espalhando até chegar em Manaus Em 2016, em julho de 2016 Essa garrafa que você está falando É essa aqui ou não? O que é essa? Também já estou curiosa Esse aqui, no caso, é o Lampião Ele foi desenvolvido para atender As comunidades ribeirinhas Para a gente atender essas ações Que aconteceram em setembro de 2016 E agora em março de 2017 Como as comunidades ribeirinhas Trabalham muito assim à noite Indo pescar Ou em trilha mesmo Precisava de algo móvel Então foi desenvolvido em São Paulo E a gente foi aprimorando o Lampião Para atender as comunidades ribeirinhas Aqui no Amazonas Como é que ela funciona? Então Pode ficar à vontade Deixa eu pegar aqui Aqui a gente tem um plug Onde a gente conecta o painel solar E aí a gente capta energia Bem aqui, né? Isso A gente capta energia Alguém pode pegar aqui, por favor, Calbi Já está pegando? A gente capta Coloca o plug aqui Carrega por meio do painel solar Depois a gente tira o plug E aí o ribeirinho ele pode ligar Olha só E utilizar móvel para onde ele quiser Se quiser pescar Se quiser ir na casa de farinha à noite Ou até mesmo dentro de casa E o projeto ele já beneficiou, né, Cláudio? Algumas comunidades eu estou vendo aqui Do município de Capiranga Exatamente Como é que foi essa ação? Quantas pessoas foram beneficiadas? Sim, a ação de Capiranga na comunidade Nós atendemos sete comunidades E foram beneficiadas mais de 800 famílias Com as nossas soluções Além de levar essas soluções para elas Nós demos para elas Total capacitação Na montagem dos postes e dos lampiões Para que elas possam fazer as manutenções E elas mesmas montarem Seus postes e lampiões futuramente Olha só que interessante Então a comunidade mesmo Ela abraça a causa Ela é capacitada para fazer Então fica ali já independente Para levar a coisa para frente Isso, a ideia mesmo é que A gente não leve a solução pronta Mas que eles sejam capazes De montar e construir tudo E a gente tem esse trabalho Muito forte de empoderar as pessoas Tanto as comunidades, né Os moradores das comunidades Como nós mesmos voluntários Então a gente motiva E a gente tem muitos casos Assim de pessoas que Poxa, eu nunca toquei num circuito Eu nunca soldei E agora eu consigo construir Um poste solar Um lampião solar Como é que foi a receptividade Das comunidades Na hora que vocês levaram Como é que foi? Elas viram Nossa Nossa, muitas delas Surpresa, né Nossa Elas, muitos deram o depoimento De que nunca tiveram recebido Algo desse tipo Dessa magnitude Elas ficaram muito emocionadas E a gente também Porque a gente tem uma troca com eles Principalmente culturalmente E quando a gente chega lá E eles mesmos montam o poste deles Eles criam essa solução Conseguem ver o resultado Eles se sentem muito importantes Sabe? Eles percebem que pessoas Olham por eles E eles não estão sós Ali naquelas comunidades Estão longíncas Existe uma manutenção Eu quero saber Quanto tempo, por exemplo Dura Se eu abastecer E sair, né Como você falou Ribeirinho Aqui também Eu queria saber Como é que é Que funciona Quanto tempo dura E como que é feita a manutenção Vocês também capacitam eles Em relação a isso Exatamente Nós damos capacitação Além de levarmos As soluções O objetivo não é só Deixar as soluções Como o Taino bem falou Mas principalmente Capacitá-los Para que eles possam Fazer a montagem E fazer as manutenções Até porque a gente sabe Que a logística É muito difícil Até essas comunidades Então assim E é muito caro também Uma vez nós capacitando As comunidades Fica muito mais fácil De o resultado ser muito maior Né Então o que acontece Com relação ao tempo De durabilidade Dessas soluções Esse Porsche Ele tem uma bateria De 12 volts 7 amperes hora Falando tecnicamente Isso quer dizer Que ele vai durar Um pouco mais Por causa da potência Desses módulos de LED Que estão aqui Ele é um Porsche É uma solução autônoma Ou seja Ele fica 12 horas Rodando direto Enquanto a incidência solar Na parte do dia Pega na placa Ela gera corrente E é armazenada Nessa bateria aqui dentro Quando chega a noite Tem um circuito Que diz bem assim Olha Não temos mais incidência solar Placa Então é o seguinte Agora você vai acender o LED Porque agora é a sua função De trabalhar à noite Olha só E ela fica nesse loop De trabalho todos os dias Entendeu Do Porsche A autonomia é bem maior Porque como a Taino mostrou Tem um interruptor Você liga e desliga A hora que você quiser Então ele tem mais tempo de vida Digamos assim E no Amazonas Vocês têm aí já prevista Alguma ação? Então nós estamos prevendo Uma ação menor agora em agosto E uma ação maior em novembro A gente trabalha sempre Com uma pré-ação Para a gente ver a questão da logística Testar Ver o engajamento com a comunidade Que para a gente é mais importante E uma ação maior Que vai ser Nós estamos prevendo para novembro E nós estamos fazendo Prospecuções de comunidades Buscando os parceiros Também Porque nós somos uma onda Exatamente A gente passou aí Pela semana do meio ambiente Só que o meio ambiente É um assunto pertinente Ainda mais a gente está aqui Na floresta amazônica Com certeza É um projeto totalmente sustentável E eu pergunto Como é que está o apoio Aí das instituições Vocês já têm instituições de apoio Vocês estão buscando Queria saber Então Com essa última ação Que nós tivemos em março de 2017 Nós ganhamos uma grande repercussão Na mídia E muitas empresas Grandes empresas Estão buscando a gente Isso é ótimo Ai que bom E nós estamos em reuniões Para fechar alguma parceria Mas estamos abertos Para qualquer tipo de parceria Nossos contatos A gente tem aqui Nosso Facebook Nossas redes sociais Você pode falar Para O Facebook é O Litro de Luz Brasil E aí qualquer Informação Nós também temos O nosso contato Posso deixar o celular Por favor Celular Facebook Instagram Tudo A gente quer divulgar Ok E o nosso contato É 929 Fala bem devagarzinho Para o pessoal anotar Ok 929 99210 0759 De novo 929 92110 0759 Aí também tem o Instagram Arroba Litro de Luz Brasil Tudo juntinho Tá certo E o Facebook Litro de Luz Brasil Lá também pode entrar em contato Sim E vocês estão então abertos A negociação Com as instituições Mas e os voluntários Também tem lugarzinho Para quem E o que um voluntário Pode fazer aí na ONG De vocês Inclusive no último mês Nós tivemos a nossa seleção Na ECHE Na OEA Para a gente fechar Nossas equipes Nós somos A ONG Ela é composta Não só por tecnologia Mais tecnologia Desenvolvimento social Marketing Comercial Operações Então a gente precisa Atender todas essas demandas Para que você entre E seja voluntário Você precisa Ter força de vontade E querer ajudar Só isso Porque aqui dentro Você recebe toda a capacitação necessária Para que a gente possa levar Essas ações E essas soluções Para as comunidades juntos Eu quero agradecer Achei o máximo Eu estava falando aqui Em off com ela Que o nome também é perfeito Parabenizar Desejar muito sucesso Que muitas parcerias Sejam feitas E muitas pessoas Sejam beneficiadas Com o projeto Muito obrigado Vocês tem algumas Considerações finais Que vocês queiram falar Que a gente não abordou aqui Não Eu só deixei aberto O telefone que a Tiana já deixou Os nossos contatos Se quiserem estar em contato Ou se voluntariar Fazendo parceria com o Lito Por favor Estamos à disposição Nós também estamos aqui Com a nossa quinta solidária Tá bom Espaço aberto Sejam sempre bem-vindos Obrigada Obrigada Olha Agora A gente vai para um pequeno intervalo E na volta Nossa conversa é musical Com a atração de hoje Pamela Vamos lá Canda pra gente Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir no infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos espera A vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trembala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Começou a falar e cantar praticamente ao mesmo tempo Sempre com o apoio do pai Já aos 15 anos Entrou na primeira banda Veio a banda de jazz E a parceria com o Leonardo Gomes Ele que já trilhou Pelas toadas de boi, pagode, reggae Bem versátil Nós vamos conversar aí Como anda o sucesso da Pâmela Seja bem-vinda Obrigada Mais uma vez aqui Quero agradecer pelo convite Da equipe novamente Então a carreira começou bem Bem pequenininha Desde sempre minha mãe Incentivando junto com o meu pai Aos 15 participei da banda Na minha primeira banda Que foi uma banda de rock Logo em seguida Fui pra uma banda de jazz E aí com os 18 anos Comecei minha carreira solo Teve essa parceria aí Com o Leonardo também Durante um tempo Durante 3 anos De parceria com ele E agora eu tô com um projeto novo Um projeto autoral Junto com o Bento Que tá fazendo o arranjo da minha música Uma música no estilo sertanejo E a gente pretende lançar o videoclipe aí Dessa música já em julho E eu já deixo o convite aqui Com certeza Porque Bento só vem com as mulheres bonitas aqui Né Bento Né Val Vem também Você tem Você tem Não tem Microfone não Pra eles? Não Então Bento e Caju 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 Me conta essa história Que já foi mestre sala Além de músico Na verdade Boa tarde Na verdade Eu já tenho um tempo Acho que uns 12, 13 anos Que eu sou mestre sala Tudo começou na escola de samba Da minha família Qual é? A Primos da Ilha Primos da Ilha E comecei numa trajetória Que nem eu acreditava Que fosse tão longe Então tive a oportunidade Fui desenvolvendo um trabalho Fui dedicando Então passei por algumas escolas Né Várias E pra mim Até hoje continuo Ah você ainda é? Sim, continuo Qual a escola que você tá? Eu retornei A Primos da Ilha Porque A minha trajetória Eu tive um tempo Que eu tive que parar Precisei parar na verdade Né Então Retornei de volta Então Quis começar de novo Né E graças a Deus Os espaços estão aí abertos E a gente tá Filme e forte Amor ao carnaval Eu também tenho esse amor Ah que maravilha Tenho esse amor Nossa E como é que você aí Vida de mestre sala Com vida de músico Você toca Você canta também? Não Ah eu O Roberto É meu primo Então Desde mais novo Né Que eu tenho essa parceria com ele Ele sempre procurou me incentivar Então eu tocava com ele nas igrejas Às vezes ele Vamos lá Entendeu Comecei a pegar umas aulas com ele de canto Também Então A minha área já é parte de percussão Né Então Bateria Carrum Pandeira Diversos estilos A gente Vai se adaptando Entendeu Então a gente não tem Tá no sangue Né Família E a gente tá aí E eu tô tendo a oportunidade O prazer Né De tocar com essa fera Que é sensacional Gente que voz é essa Pamela Deixa eu falar com ela aqui de novo Que voz é essa menina E como é que você encontra assim Rapazes tão talentosos Conheci o Bento tocando Né Assim que eu cheguei do Rio de Janeiro Como eu havia falado No programa que eu vim da outra vez É Eu fui Eu fui num caritó Com umas amigas E o Bento tava tocando lá E Eu fui dar uma palinha E ele Conheceu meu trabalho Né Até então ele não me conhecia E aí eu convidei ele Pra fazer o arranjo da minha música Participar desse projeto Autoral comigo E aí a gente tá trabalhando juntos Aí nessa música E futuramente Já também no CD Autoral Fãs já curiosos Com certeza Então estão intimados A virem aqui Sim Com certeza viremos Por favor E os shows Como estão Agenda Telefone pra contato Olha Toda sexta-feira A gente tá tocando No Japamix Que fica ali no Parque 10 Né Quero agradecer aí Aos parceiros do Japamix Que são o Diego E o Gabriel Né Que sempre tá chamando a gente E a Splash Pizzaria do Largo São Sebastião Né A Andréia Sempre parceira aí A gente já tá 3 anos Tocando lá na Splash A partir das 19 horas No Japamix A partir das 20, 30 E também Agradecer ao parceiro O Noel Pirata Né O Tiago E a Raina também Lá que sempre estão convidando a gente Também pra fazer um som Lá na casa deles Bento tem alguma agenda Também pra divulgar? Só com os músicos Você vai tá com a Pamela Vai tá comigo também Ótimo É isso aí E pra quem quiser acompanhar o meu trabalho Tem as redes sociais, né? Por favor, passa por aí O Facebook Que é Pamela Rocha O Instagram É Pamela com dois L's Rocha Oficial Aí lá eu tô postando Os flys Dos shows Né Tudinho Os vídeos também Vídeos caseiros Vídeos profissionais E em breve E em breve também O canal do Youtube Que já tá ativo Porém ainda não comecei a publicar os vídeos Mas vou tá publicando em breve E quando lançar o videoclipe em julho E os fãs agradecem, né? Eu vou dar um tchau pro meu telespectador E vocês cantam pra gente Tocam, tá bom? Obrigada por terem vindo Sucesso sempre Meio dia de portas abertas sempre pra vocês A gente vai ficando por aqui Mas amanhã é aquele dia Sexta-feira Dia de contar as opções de cultura E entretenimento na cidade Uma boa conversa Com as melhores informações Porque o nosso giro cultural Então eu te espero aqui Ao meio dia e 30 Beijo no coração Pamela Rocha E os meninos Tocam pra gente E essa aqui é do novo trabalho, hein? É assim, ó Tô cansada do disso e me disse De você querendo ser meu namorado Fazendo a linha de apaixonado Cansei desse papo furado De homem safado Cansada do disso e me disse De você querendo ser meu namorado Fazendo a linha de apaixonado Cansei desse papo furado De homem safado Já escutei essa história Que você me conta São tantos caras Que já até perdi a conta Me preparei hoje Eu não tô mais de brincadeira E eu não caio na sua lábia Traicioneira Vai! Promete que vai ser fiel Que vai me assumir Casar no papel Menino, se liga Se poupa Não tente me iludir Me liga de noite Querendo sair Pede para mim Vem pra ir bem ali Vai logo direto O ponto que eu quero é curtir Já escutei essa história Que você me conta São tantos caras Que já até perdi a conta Me preparei hoje Eu não tô mais de brincadeira E eu não caio na sua lábia Que já oujei